Venha conhecer o Somarcas Auto Shopping, o maior outlet de carros do Brasil, agora em contagem. Avenida Babita Cabargos 1295. Aqui você encontra as melhores e maiores revendas de veículos seminobros do estado. Você resolve tudo do seu carro no mesmo lugar. Amplo espaço, são mais de 60 mil metros quadrados e mais de mil veículos para você escolher o seu. Somarcas Auto Shopping. Aqui garantimos a procedência do seu veículo. Aqui garantimos o seu veículo.